Alô meus amigos do Facebook, um abraço, boa tarde, do Tune Guerreiro, do Tuneco e do Tineco. Você só me atende quando termina com ele, você só me procura quando está de mal com ele. Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele, e se ele aparecer de novo, é com essa dele. É só ele terrensonar que eu ganho o pé na rua, vocês terminam no domingo. E voltam na segunda, a mesma mão que me apague, a mão que me afunda. A água que me mata, seita, vai que me muda, isso vai ter fim, eu sei, que vai ser agora. Não quero confusão, no meu coração, sai e vai embora. Isso vai ter fim, eu sei, que vai ser agora. Por prazer, por prazer, não quero mais saber, estou caindo fora. É só ele terrensonar que eu ganho o pé na rua, vocês terminam no domingo. E voltam na segunda, a mesma mão que me apague, a mão que me afunda. Água que me mata, seita, vai que me mata, gå que me mata. Isso vai ter fim, eu sei, que vai ser agora. Não quero a construção do meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Estou caindo fora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero a construção do meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer, não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer, não quero mais saber Sai e vai embora